Se fosse pra você elencar as três cidades mais violentas do estado do Paraná, quais seriam essas cidades? Três cidades do Paraná entraram no ranking das 50 mais violentas no Brasil. São aqui da região metropolitana de Curitiba e do litoral. Tiago, você vê essa realidade muito de perto, inclusive, preparou uma reportagem pra gente, né? É isso, Lucian. Antigamente a gente tinha aqui, na região metropolitana de São José dos Pinhais, como a terra da bala. Não era mais a terra do avião por muito tempo. São José dos Pinhais ganhou esse apelido da terra da bala porque era um assassinato atrás do outro. Hoje, esse bastão mudou. A cidade mais violenta hoje do Paraná é Paranaguá. E não é de hoje que o balanço geral, que o Jasson Goulart fala da preocupação com o litoral do estado. A gente tem o litoral como a cidade mais violenta no Paraná por conta dos assassinatos e muito se deve em relação ao tráfico de drogas. Depois a gente tem Almirante Itamandaré em segundo lugar, né? Triste levantamento pra Almirante Itamandaré, coladinha aqui em Curitiba. E na sequência, Campo Largo também tem uma cidade violenta, segundo dados que foram apresentados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. E essa história completa você acompanha a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Veja. Os criminosos não poupam munição. Veja essas imagens. Dois jovens que estavam em uma rua no Jardim Bonfim em Almirante Itamandaré foram executados com vários tiros. O carro utilizado pelos assassinos havia sido roubado horas antes de um pastor também na cidade. Depois do crime, o carro foi abandonado e os criminosos ainda tentaram incendiar o veículo. Em Almirante Itamandaré, a guerra entre traficantes gera pânico entre os moradores. No último mês, foram pelo menos três assassinatos na mesma região. Neste outro caso, um homem invadiu um bar lotado e já atirando. No meio da confusão, uma criança quase foi atingida. Um homem de 46 anos morreu na hora e uma mulher foi atingida na perna. É uma região em que o tráfico de drogas é forte, né? Por isso que a gente acredita que esses homicídios possam estar relacionados. São vários homicídios que têm acontecido dentro daquele bairro ali. Esses casos revelam uma realidade alarmante. A Almirante Itamandaré está na lista das 50 cidades mais violentas do Brasil. Três cidades do Paraná entraram neste ranking. O Paranaguá ocupa o 34º lugar da lista. Almirante Itamandaré em 44º e Campo Largo em 46º. Ao receber os dados, a equipe da RIC TV entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Em nota, a SESP disse que as forças policiais estaduais atuam constantemente de forma integrada em todas as regiões do Estado para minimizar ocorrências de criminalidade, inclusive com sistemas tecnológicos para análise das estatísticas criminais para planejar ações de combate à violência. A polícia está mesmo nas ruas. Uma das últimas operações que aconteceu em Paranaguá contou com 500 policiais para colocar atrás das grades uma poderosa quadrilha envolvida com assassinatos e tráfico internacional de drogas, que colocou medo na população nos últimos anos. Tiroteios se tornaram constantes. Assassinatos aconteciam diariamente. Inocentes começaram a morrer por conta da guerra estabelecida no litoral. Tudo começou em 2016, quando o traficante mais procurado pela polícia na época foi preso numa clínica plástica, prestes a fazer uma cirurgia para mudar o rosto. Durante uma longa investigação, a Polícia Federal descobriu como funcionava o esquema. Os traficantes utilizavam o porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, para introduzir a droga na Europa. A cocaína era escondida em navios com destino à Bélgica. E lá ganhava o mundo. Um esquema que movimentou bilhões de reais. Mas nem a ação policial tem sido suficiente para conter os bandidos e o tráfico de drogas. Em Campo Largo, nos últimos meses, até inocentes perderam a vida por conta da criminalidade. Duas pessoas foram baleadas numa borracharia. O alvo seria um rapaz identificado como João Vitor. Mas o dono da borracharia foi atingido com uma bala perdida. Ele morreu enquanto trabalhava.